Uma rua do Quintino 2 é alvo de reclamação de moradores em Ribeirão Preto. Muitos buracos estão espalhados pela via. Samuel Santos está ao vivo lá e traz as informações pra gente sobre esse problema, essa situação lá no Quintino 2, zona norte de Ribeirão. Samuel, boa tarde pra você. Oi, Posse, boa tarde a você, boa tarde a todos. Estamos na rua Emílio Principale, que é um dos principais corredores do Quintino Face 2. Fica perto de uma maternidade e aqui o importante corredor de ônibus também. Duas linhas passam por aqui. E pra quem vai sentido ao Simeone, tem várias armadilhas. Uma dessas é essa aqui que o Benassi vai mostrar pra gente, Rafael Benassi vai mostrar. Olha o tamanho do buraco que se abriu na via. E quem quiser escapar vai ter que passar pela faixa contrária, ou seja, o risco de acidente é muito grande. Nós vamos andando aqui, olha como o asfalto está bem deteriorado aqui também. Qualquer buraco pode se abrir a qualquer momento, com as chuvas principalmente. É um tempo chuvoso, verão. E quem escapou daquele primeiro buraco que nós mostramos, provavelmente não vai escapar deste aqui. Também sentido Simeone. É realmente uma operação de risco dirigir por aqui, conversar com o Ginim, que mora bem em frente a tudo isso. Como é que é viver com tudo isso em frente da casa e com a prefeitura já cobrada, né? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Antes de tudo, agradecer a presença de vocês, né? É um... Acaba se tornando um canal direto aí entre a população e o poder público, né? Bom, como se vê aqui, já é um asfalto em que merecia uma atenção maior, um recapiamento, né? O que eles estão fazendo não está solucionando o problema. O que eles fazem? Vêm com aquele caminhão, jogam aquele farelo asfáltico que não tem efetividade, acaba não alcançando o objetivo, né? E a gente fica à mercê. A noite, principalmente, né? Como é um corredor aqui, tanto de ônibus como de veículos, a probabilidade de acidente é muito grande. Então a gente pede o apoio aí e para que a prefeitura olhe de uma forma diferente para a nossa comunidade aqui no Quintino 2, que eu acho que é nada mais do que merecido uma população já tão antiga como é do Quintino 2. Recentemente, inclusive, teve um acidente com o motoboy, né? Como é que foi? Sim, sim. Teve um motoboy que estava passando durante a noite aqui, acabou se desequilibrando em um dos buracos aí, quase se acidentou, os lanches caíram do compartimento onde ele transportava os lanches, né? Então é uma preocupação muito grande, né? Se fica só no bem material, é uma coisa. Mas pode acontecer um acidente, a pessoa acabar até batendo a cabeça e morrendo, é uma preocupação muito grande que a gente tem aqui. Obrigado, Dinin, pela sua participação. A denúncia é realmente muito séria. E a boa notícia, ele pediu um recapeamento. A prefeitura, através da Secretaria de Obras, disse que aqui está nos próximos programas de recapeamento, só falta a verba ser conseguida. Então aqui vai ser recapeado, a prefeitura só não disse quando. Pus, é com você. Ok, Samuel. Então, direto do Quintino 2, asfalto deteriorado aí no bairro. Obrigado pela sua participação.